Bom dia, meu amor. Hoje meu papai foi trabalhar e eu vim aqui deitar com a minha mamãe na cama. É, o papai foi trabalhar e eu roubei o lugar dele. Que soninho mais gostoso, mãe. E aqui temos um outro neném que está cogidinho, né filha? Bom dia, Mel. Olha a preguiça com seu cachorro. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Começando esse vídeo de manhãzinha, né, como vocês viram. Gente, ó, vou tomar café agora, ó. Então aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem torrada, geleia, água de coco. E aqui também está meu planner, porque eu preciso projetar os vídeos desse mês, né. Já tem alguns que já estão aqui, mas eu preciso arrumar o meu mês certinho, planejar o meu mês, enfim, né. Então vou tirar esse tempinho agora de manhã pra estar fazendo isso. O Teodoro, gente, ele está aqui, ó, no carrinho, né, ó. Um olho no café da manhã, outro olho no filho, né. Está mais ou menos assim. O meu note está aqui também. Daqui a pouco eu tenho que mexer em algumas coisinhas ali. E é isso, gente. Vou tirar esse tempinho de manhã e aproveitar que o Teo está quietinho, né. E vou resolver essas coisinhas aqui. Gente, hoje é o primeiro dia que eu vou ficar, assim, com o Teodoro realmente sozinha, né. Porque, como vocês sabem, minha mãe passou uma semana aqui. Aí na outra semana o Danilo ficou comigo pra estar me auxiliando. Então, hoje, se bem dizer, é o primeiro dia, assim, que eu fico real sozinha, eu e ele, né. Então, eu não sei como que vai ser a nossa rotina por aqui, né. Eu preciso ainda dar uma organizada, pelo menos na casa, né, arrumar minha cama, enfim. É, mas eu vou mostrando pra vocês como que vai ser o nosso dia por aqui, tá bom? Então, sem muita enrolação, bora pra esse vídeo. Meus amores, acabei de tomar café da manhã, né, de resolver minhas coisas. A minha mãe também me ligou, o Teo tá aqui, tá impaciente. E, gente, agora eu vou dar um banho no Teodoro, né. Tô dando em torno de dois banhos nele por dia por causa da situação do refluxo, sabe. Então, às vezes, ele acaba vomitando nele, na roupa, no cabelo, enfim, né. Fica aquele cheirinho de azedo. Então, eu tô dando um banho nele de manhã, né, e um banho no finalzinho da tarde, assim, no início da noite, né. Então, pra ele ficar sempre, assim, mais fresquinho, limpinho, né, durante todo o dia, eu tô dando dois banhos nele, né. E, bom, gente, eu quero continuar mantendo essa rotininha, né, porque, inclusive, agora de manhã ele vomitou nele, vomitou na roupa dele, enfim, né. Vomitou em tudo. E é isso, agora vamos dar um banho no Teodoro, deixar ele limpinho, cheiroso, depois eu vou fazer ele mamar e vou fazer ele dormir, gente. Daí ele dorme, aí eu consigo começar a fazer as coisas aqui em casa, né. Espero, assim espero. Então, bora lá. Tchau. 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 Titias, eu estou todo celoso, tô todo limpinho, todo celoso, te leia aquele azedinho. Tá com fome, meu amor, vamos comer. Gente, coloquei, ó, essa roupinha de manguinha longa, porque tá entrando um ventinho gelado aqui no AP. Vamos, vamos mamar, mamãe, vamos mamar então, mamãe, vamos, vamos mamar. Amores, acabei de dar banho no Teodoro, já dei mamar, coloquei ele aqui no carrinho, já mostro ele pra vocês. Mas ele não está dormindo, ele tá quietinho, deitado ali no carrinho. E eu vou aproveitar agora, né, gente, tirar esse pijama. Vou esperar o Danilo chegar pra almoçada e eu tomo um banho, né. Mas por hora eu vou só tirar esse pijama, vou arrumar minha cama e acho que vou começar a fazer almoço. Se o Teodoro deixar, né. Então, bora lá, gente. Amores, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Aqui em casa, eu estou tentando manter a rotina do dia normal, tá. Então, eu coloco música, é barulho. Pro Teodoro, né, já ir se acostumando com o barulho também. Então, aqui eu sempre procuro deixar a janela aberta, a luz, né. E barulho durante o dia. À noite, a gente tenta deixar um pouquinho mais quietinho, silencioso. Então, agora eu vou colocar uma musiquinha aqui pra eu ir fazendo as coisas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Amores, dei só uma organizada aqui na cama, né. Aí, à tarde, eu vou passar um aspirador e um mope aqui no quarto, só pra ficar limpinho, dar um cheirinho, né. E aí, gente, já troquei de roupa também. Tirei aquele pijama que eu tava, ó. Coloquei uma roupa... Ai, gente, minhas roupas estão me servindo, graças a Deus, nem acredito. Ainda tem que emagrecer, né, porque elas estão, assim, torando de apertado. Mas, enfim, já tá servindo, já é um começo, né. Graças a Deus. Bom, gente, agora... Ai, deixa eu virar a câmera pra gente conversar, que eu acho melhor. Bom, gente, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar uns panos de chão pra bater, vou colocar uns panos de prato de molho. Tem umas roupas do Teodoro que eu tenho que dobrar também, que a gente só tirou do varal. E eu vou dobrar pra mais tarde passar, né. E o Dan me ligou, ele tá vindo pra casa mais cedo, então ele vai fazer o almoço. E aí eu já me despreocupo com o almoço por hoje, graças a Deus. Então é isso, gente, bora lá. Gente, eu ia colocar esses panos de chão e esse tapete pra bater, mas tem uma coberta aqui dentro, que o Dan colocou ontem, que o Teodoro vomitou nela, sabe. Daí eu pedi pro Dan colocar na máquina, tinha até esquecido, sabe. Mas agora o que eu vou fazer? Vou colocar essa coberta, então, pra bater, né. E já seco ela na secadora, ela já sai prontinha, né. E tem uns panos de prato aqui também, que eu vou fazer uma aguinha, né, e colocar ele de molho. É isso, bora lá. Meus amores, uma pausa no que eu estava fazendo, né, pra fazer o Teodoro dormir. Eu mostrei pra vocês que ele tava quietinho lá no carrinho, né, mas ele ficou quietinho, mas não dormiu, gente. Daí até que ele se enfesou, né. E aí eu tô aqui fazendo ele dormir agora, porque tá morrendo de sono. Tá lutando contra o sono, na verdade, né. A Melzinha tá aqui também, ó, minha companheira. Né, Mel? E o Dan já chegou, gente, ele já tá adiantando o almoço, né, ali. E eu tô fazendo o meu pucununinho de lá um cocilinho, né, que já tá no horário dele, já. Tá caindo de sono, mamãe. Aí, depois que eu fizer o Teodoro dormir, gente, vou almoçar, né. Aí, depois do almoço, eu passo um aspirador e um mope aqui no AP. E tá tudo ok por hoje. Vida, o que você fez pro almoço? Eu, eu fiz uma gororoba, a moda do chef. Uma gororoba. Mas foi culpa sua. Culpa minha, por quê? Porque você colocou carne de estrogonofe pra descongelar em vez de carne moída. Ah, mas eu acho que deve tá bom, né, gente. Tá bom, né. Era pra fazer o macarrão com carne moída, mas eu descongelei... Eu descongelei a carne errada e ele fez. Eu fiz, né. A moda do chef. Tá bom. Isso que é marido, gente. Faz almoço e ainda lava a louça. Faz almoço e ainda lava a louça. Ai, ai. Eu tô terminando de lavar a louça, né. E eu vou passar um aspirador e um mope aqui no apartamento. Daqui a pouquinho ele já vai voltar também pro trabalho. Então, vou passar aqui um aspirador, um mope. E é isso. Bora lá. Tchau. 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 calor bem abafado aqui. E o Theo, gente, ele tem alergia ao calor. Então se ele passar calor, ele fica todo pipocado, sabe? Então estamos aqui, né, de fralda limpa, né, só tomando TT. Gente, eu já mamei. Agora eu tô aqui descansando com a minha mamãezinha. Olha que gatinho que eu tô. Meu Deus, que gatinho que eu tô, gente. Ai, você é muito lindo, filho! Gente, agora eu vou ficar um pouquinho com meu pituco, né? Ele tá acordado aqui, não quis dormir. Então agora eu vou ficar um pouquinho com ele, né? E é assim, gente, conforme vai dando pra fazer as coisas, eu vou fazendo. Se não der pra fazer, tá bem também. Mas agora que ele tá acordado, eu vou curtir um pouquinho ele, né? Vou ficar um pouquinho com ele, vou descansar com ele um pouquinho agora à tarde também. E é isso. Aqui em casa, pelo menos assim, né, um aspirador, um paninho assim, todo dia tem que passar por causa da melzinha, né, gente? Eu tenho cachorro aqui dentro do apartamento. Então por questão de higiene, a gente sempre tem que tá mantendo limpinho, por mais assim, que a mel é limpinha, né? Mas a gente tem que tá cuidando, né? Ainda mais agora com um bebezinho. Ai, desfocou. Ainda mais agora com um bebezinho, né, gente? A gente tem que ter cuidado redobrado. Iiii, caiu a pipeta! Tava falando, né, gente? Ainda mais agora com o neném. Tem que ter assim um cuidado redobrado, né? Ai, gente, como eu sou gotoso? Como eu sou gotoso? Titias, eu acabei de acordar depois de um cochilo bem gotoso. É. Ai, meu Deus, como meu neném é lindo, mãe. Fala assim, gente, eu tive um cochilo tão gotoso. É. Ai, meu Deus, coisa linda da mãe. Meus amores, eu já comecei a rotina noturna com o Teodoro por aqui, tá? O Dan já chegou do trabalho. Ele acabou de descer com a melzinha, né, pra passear. Ele aproveitou e foi no mercado hoje. E, gente, hoje eu vou aproveitar e encerrar esse vídeo por aqui, tá? Vou gravar também a rotina noturna pra vocês. Mas, assim, não tem muito, muita rotina, assim, com um recém-nascido, né? O nosso dia se resume em TT e trocar a fralda, gente. É mais ou menos isso, né? E eu tô tentando aí aproveitar, né, os tempos que o Teodoro está dormindo pra fazer algumas coisas aqui em casa, né, pra resolver as minhas coisas, mas também pra descansar. Hoje é tarde mesmo, né, depois que ele dormiu, eu gravei mais um vídeo pra vocês, aproveitei também e descansei um pouquinho com ele também, sabe? Curti um pouco o meu pequeno, né, gente? E é isso. Aos pouquinhos eu vou me adaptando, né, a gente vai se acostumando, eu e ele, e nós vamos juntos criando uma rotininha aí. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Um big beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!